Música Isso tá parecendo uma rave Mas esse é o Leo da 17 Sucesso tá molheirado Sucesso tá molheirado Esse é o DJ Colombo Eu pego a zápolis do taque Do Mandela o envolvente Eu me remexo muito Mexendo Muito Mexendo Muito Mexendo 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 Ode Mas esse é o Léo da 17, sucesso pra mulher Esse é o DJ Colô Sucesso pra mulher Sucesso pra mulher Sucesso pra mulher Sucesso pra mulher Sucesso pra mulher